Ela que me pede um chiclete e eu pensei nem fudê Ela com a boca no bábalo, ela com a boca no bábalo Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu peru Amigo, ele beijo sensado, é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no bairro, hoje Ela com a boca no bábalo, eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu peru E ela puxar, a veridade dessa mina é absurda Ela rebola essa ligua no meu chiclete Imagina essa filha